Agora eu vou embarcar para Nova York para me encontrar com o irmãozão do Eduardo Costa e meu irmãozão também, viu? O cantor Leonardo, gente, que o Brasil inteiro ama e o Zé Felipe, que está fazendo cada vez mais sucesso. Dá uma olhada o que nós três aprontamos em Nova York. Você não vai acreditar. Olha aí! Eu vou passar um dia muito especial ao lado de um pai e um filho. Ele é um dos cantores de maior sucesso no Brasil e o filho dele também já está fazendo o maior sucesso, afinal de contas, filho de peixe, peixinho é. Hoje, nesse especial de Natal do Hora do Faro, direto de Nova York, Leonardo e Zé Felipe. Gente, nesse exato momento, o Leonardo e o Zé Felipe, eles estão fazendo uma sessão de fotos para uma revista brasileira aqui no High Line. O High Line virou um ponto turístico aqui de Nova York. Era uma antiga linha de trem que eles desativaram e fizeram uma passarela com jardins lindíssimos. Enfim, a galera adora vir para cá. Aí, pai e filho estão fotografando para a revista. Mas eu... Mas peraí, gente. Especial de Natal, Natal, presente, Leonardo, Zé Felipe, eu não posso chegar de mãos abanando. Já sei. Como bom brasileiro, quando a gente chega em Nova York, tem que fazer o quê? Fazer compra, né? Então sabe o que eu vou fazer? Eu vou agora para uma loja aqui do lado e vou comprar um presente para o Leonardo e um presente para o Zé Felipe, que eu não posso chegar assim, né, gente? É especial de Natal com os dois? Então eu vou lá e já, já aguarde. Aguarde que você vai ver o que nós vamos aprontar aqui em Nova York. Olha que demais isso aqui, cara. Olha aqui. Eu preciso comprar um presente para eles, então... Só que eu estou pensando em fazer uma coisa. Eu vou comprar um presente legal, bem legal, para o Zé Felipe. Agora para o Leonardo eu vou dar uma sacaneada, né? Que eu conheço há muito tempo e ele gosta de uma sacanagem. Então eu vou dar uma tumultuada aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver, gente. Ah, olha ali, ó. Acho que aquela camiseta é legal, hein? Como é que faz você pegar lá no alto? Acho que é assim, ó. Ali, agora sim. Aqui é só na... Tá achando o quê, rapaz? Aqui é... Bom, essa aqui vai ficar legal para o Zé Felipe, né? Acho que ele vai gostar disso aqui. Por exemplo, é um de Natal, ele é todo moderno e tal, né? Mistura música sertaneja, raiz, com aquele toque latino. Acho que vai ser legal. Ah, agora eu já sei o que eu vou dar para o Leonardo. Isso aqui, ó. O calendário dos bombeiros aqui de Nova York. Isso aí, sabe o quê? Pergunte para as senhoras. O Leonardo, do jeito que ele é, um cara namorador, já teve tantas namoradas. Acho que ele vai gostar de receber um calendário de homem pelado? Eu acho que vai. Quer dizer, ele vai ficar bravo comigo, mas vamos embora. Gente, agora tem uma coisa, né? O Leonardo, ele tem seis filhos. E a minha preocupação como amigo, né, é que o Zé Felipe siga o mesmo caminho. Imagina se o Zé resolve começar a fazer filhos para tudo que é lugar. Não vai dar certo. Mas eu vou fazer uma brincadeira, porque vai que aparece aí o netinho para o Leonardo, né, mais um. Aí, ó. De repente, eu já vou dar uma pronta. Aí, se aparecer o neto para o Leonardo, né, eu já dou isso aqui para o Zé Felipe. Se aparecer menino, menina, a gente já tem a primeira roupinha comprada de Nova York. Nessas lojas, você acha de tudo. Olha que legal isso aqui. Sabe o que é isso aqui, gente? Aqui, ó. É um coçador de costas. Aqui, você tem aqui, ó. E costas, costas. E o Leonardo, que é meio preguiçoso, né, gosta de ficar em casa, lá, tranquilão, em Goiânia, né, pesão para cima. Isso aqui, acho que vai ser legal. Vou dar para ele também um coçador de costas. E um para o Zé Felipe também, para ele já entrar no clima do pai. Pronto, um coçador de costas para cada um. Olha, gente, olha que beleza, né? É um elevador para você subir e descer, para caminhar na High Line. É agora, é isso que vai precisar. Gente, será que é nesse carro que está o Leonardo e o Zé Felipe? Leonardo? Não, não é, não. Olha, eu prometi para vocês que a gente ia fazer um especial de fim de ano. Mas como é que a gente faz um especial de Natal, de fim de ano, com o Leonardo, com o Zé Felipe? Quantos graus está agora, gente? Nossa, sei lá, não sei nem nada de gringo, mas está frio que só... Vamos falar com vocês, agora deve estar mais ou menos uns 8, 7 graus, mas eu quero dizer que eu estou feliz demais de ter vocês hoje aqui, apesar do frio, apesar de tudo. Eu estou com esses dois que eu amo de paixão. Companheiro, companheiro. Que estão fazendo show aqui, vocês fizeram show ontem? Fizemos, antes ou ontem, em Atlanta, ontem aqui em Newark e... Boston. Hoje é Boston. Vai ser aquele show de Boston, logo, né? Aquele show de Boston. Cidade de Boston. E eu não estou dando conta de conversar muito, porque eu estou com frio demais, gente. Então, vamos fazer o seguinte, para a gente alegrar, cadê os presentes que eu trouxe para eles? Porque eu acabei de comprar um presente... Cadê o meu litro? É isso, como é Natal, como é Natal, eu fiz questão de comprar presentes para vocês para a gente começar a nossa matéria alegrada. Deixa eu ter que, né? Porque eu sou uma pessoa que segue o Leonardo, já invadi a casa dele lá com o Amado Batista. Lembra aquele dia? É isso. Hã? Amigo é amigo, né? Não tem esse negócio. Bom, então deixa eu dar o primeiro presente que eu comprei para você. Leonardo, eu comprei para você, olha, você vai adorar isso aqui. Isso aqui é o seguinte, é um calendário dos bombeiros aqui. Ah, vai tomar, vai tomar. É que é o seguinte, os... Não, peraí! Peraí, Leonardo. Os bombeiros de Nova York, eles tiraram fotos. Olha só, tem todos os bombeiros, um mês do ano. Cada mês você tem um bombeiro prático. Você não passa a periga aqui. Não, eu tô brincando. Léo, teu presente, na verdade, é de um cara que você gosta muito e que é um ídolo que nem você. Tá aqui meu presente para você. Feliz Natal, meu irmão. Aqui. Aí, John Lennon para você. Cara, esse eu sou fã demais. É ou não é? É hot shoot? É, que é hot shoot? Cara, arrebenta. Aquela voz rouca dele. É isso. Agora tem um... É. Tá sabendo legal o nome do artista. Tem um presente que é sensacional para você também, Léo. Você é um cara que quando não está fazendo show, gosta de ficar sossegado em Goiânia, tranquilo. Então eu trouxe para você um coçador. Olha que legal. Oficial para você coçar. Olha que legal. Você coça as costas. Você coça o que você quiser. Pô, cara, eu posso coçar até uma... Mas peraí, eu também trouxe um para você, Zé. Eu trouxe esse presente. Aqui, eu trouxe um coçador para você também. Isso aqui é um coçador. Isso aqui você pode coçar qualquer parte do corpo. Agora, Zé, também trouxe uma coisa. É bom eu vou coçar as meninas, né? Moço, eu tenho uma nhaga aqui, as costas no meu braço não estão alcançando mais. Porque vai, vai. Vai atrofiando o braço. Não para por aí, não. Zé, tá namorando? Como é que você tá? Me fala. Você tá namorando? Tá solteiro? Rapaz, eu tô solteiro. Tô solteiro. Você sabe que o seu pai tem bastante filho. Seu pai sempre gostou muito de namorar, ele te dá uns conselhos assim. Você acha, Rapaz? É, eu acho, eu acho, eu acho. Você não pede uns conselhos? Ô, pai, você acha que eu devo namorar? Não deve? Ele te dá conselho ou não? Tá, meu pai, graças a Deus, sempre me deu muitos conselhos, né, pai? Sim. Que tipo de conselho que você dá para ele? Isso é um conselho bonito para você falar. Então, já que você dá esse conselho, eu tenho um presente para você, Zé. O presente é o seguinte. Caso aconteça, se por acaso, numa dessas viagens aí acontecer alguma coisa, vai que foi aí, vai com um gol de fora da área, meu primeiro presente para você, Zé, tá aqui, ó. Ah, rapaz. Aí, ó. Se vier. Quando tiver meu fio, ó. Isso, quando você tiver teu fio, você lembra para o robinho que deu, tá? Eu acho que não vai demorar muito. Não, agora tá louco? Tá louco? Sem solteiro. Tá louco? Não passa os problemas que eu tô tendo lá, não? Chega. Aqui, ó. Isso aqui para você, negão. Essa é para você, meu irmãozão. Aqui, ó. Muito mais. Dá um abraço. Para você. Bom, agora deixa eu contar o que eu tô fazendo aqui, gente. Já trocamos o presente. Deixa eu guardar os presentes para vocês. Bota tudo aqui, os presentes aqui. Porque o calendário você leva, tá, Lê? Põe o calendário lá na tua casa. Leva o calendário. Calendário. Gostou do calendário, né? Calendário aí, eu tô fora, né? Bom, agora é o seguinte. Para quem tá acostumado com o calor de Goiás, chegar aqui para trabalhar, para fazer show. Estranha muito o frio daqui, governador? Estranha muito, né, cara? Porque sair lá de Goiás andava 40 graus. Aí chega aqui, os 5 graus aí, realmente... 5 graus aí, sensação térmica de zero, né, cara? Pois é. E é a primeira vez que você viaja com teu pai, ou, Zé? Primeira vez, primeira vez que a gente vem, faz show junto, na verdade, né, pai? Primeira vez. E aí, como é que tá sendo assim, viajar com teu pai? Vocês começaram a fazer show lá no Brasil, que eu vi, e é um sucesso. Imagina pai e filho dividindo o palco. Mas, aqui agora, nos Estados Unidos, como é que é dividir o palco com esse cara? Eu posso dizer que o meu público mudou, né? Porque, incluindo ele no show, as mães estão vindo e trazendo as meninas novas, né? Aquela história é verdade, que quando chega para você e fala assim, Pô, primeiro era assim, nossa, eu te adoro, Léo. Agora, é claro, a minha mãe te adora. A minha avó, a minha avó te ama. Ah, manda aqui um autógrafo, a véia nem enxergar nunca mais, a desgraça. E quando ela tem que bater palma, a véia, aqui, assim, se eu fizer aqui, já as vão escutar. Não, não dá, não, Rodrigo. Oi, Gui, vocês não vão imaginar o que vai ser essa entrevista hoje aqui, um dia do lado desses dois? Ô, José, você aprende muito com teu pai, cara? Não essas besteiras que ele fala, mas as coisas boas, você aprende com teu pai? Cara, eu, todo dia eu me surpreendo com meu pai, porque ele não tem mau humor, Rodrigo. Ele é desse jeito aqui, em casa, trabalhando nos shows. Eita, então vamos fazer o seguinte, já que nós estamos aqui em Nova Iorque, eu quero fazer uma proposta pra vocês. Tá um frio, pensa num frio. Tá, pensa num frio. Pensa num frio. Doído. Tem pouco brasileiro aqui em Nova Iorque, então eu acho que vai dar pra gente andar nas ruas. Bora, bora. E eu queria propor da gente passar um dia aqui em Nova Iorque. Se esfriar, a gente toma uma. Se der fome, a gente... Aí bebe uma. A gente se der fome, a gente come um pãozinho com café com leite. E bebe uma. E bebe uma. Aí eu quero levar vocês pra fazer um monte de coisa aqui em Nova Iorque. Tá, vambora. Bora? Bora, bora. Tá, 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 tá. Então vambora, porque agora é o seguinte, você vai com a gente num tour por Nova Iorque nesse frio e você vai ver as decorações de Natal. Enfim, nós vamos batendo papo aqui, conversando, porque aqui não precisa de nada, é só bater papo e você vai se divertir muito. Bora? Bora. Vambora, bora, galera. Já começou a esfriar, porque nós estamos andando aqui. É. E assim, quando você vem pra cá e não tem tanto brasileiro como nessa época, você faz algumas coisas assim que você não consegue fazer no Brasil? Eu acho que é andar na rua, assim, igual nós estamos andando agora, ir no shopping, ir no altilento comprar aqueles presentes que o povo pede pra gente. É verdade. Vou, não vou. Você compra muito, né? Você compra muito? Não, não, não. Compre pros outros, né? Pra mim mesmo não compro nada, não. É, não tem esse lance de comprar, não. O Zé é mais gastador, né, Zé? Eu? Você gasta muito, Zé? Cara, eu gosto. Você gosta? Você é verdade. Eu gosto daquelas roupas do Dias Tembido, aquelas vestidão. É, aquelas camisas que tem aqui embaixo. Cara, eu sempre gostei. Não, mas na minha época, cantor, exatamente, usava velha calça, jeans, abutina, igual eu tô usando aqui, ó. E aquela época do Leonardo, quer ver? Bota o Leonardo aí na época do Leonardo. Bota o Leonardo. Põe, põe, põe. Não, não, não. Não. Não, não põe nem o Zé Zé. Não põe o Zé Zé também, não. Não põe. É, não. Quer dizer, põe, põe sim. Agora eu vou levar o Zé Felipe pra patinar no gelo. Imagina o Zé lá de Goiânia, direto pra Nova York, patinando no gelo. Pois é. E a gente vai se passar por artista de rua, no meio da Times Square. Vamos pegar o violão e vamos começar a tocar no meio dos artistas. Vai ser uma loucura. Agora tem também emoção, viu? O Leonardo, ele vai lembrar das dificuldades que ele passou no começo da carreira e como que o Leandro foi importante na vida dele. Bora voltar pra Nova York? Então, bora! Ô, Leonardo, você sempre é impressionante que todo mundo te adora. Eu sou suspeito de falar pra você porque, cara, tua simplicidade, teu jeito de ser, isso faz com que cada vez mais as pessoas gostem de você. E você é um cara que não para, tá sempre se renovando, se reinventando. Por exemplo, você tá no cabaré, tá no cabaré com o Eduardo Costa. Você não pensou do mal que me fez, só espero um dia, chega a minha vez. Agora essa turnê com o teu filho. Pois é, cara. O que a gente pode esperar mais, assim, do Leonardo? Tem mais novidades? Tem mais coisas? Ô, Rodrigo, eu fico muito feliz de, depois de 30 anos de carreira, a gente ter acertado esse projeto aí com o Eduardo Costa, que é o cabaré. É, que a gente tem feito muitos shows esse ano. Vamos fechar o ano com 80 shows só do cabaré. Só do cabaré. É. Fora o cabarezinho, que é o meu e o do Zé Felipe, né? É, pois é, cabarezinho. Já tá encaminhando o menino nessa vida. Tá vendo? Cabarezinho. Né, Zé? Nosso cabarezinho. Muito feliz de poder estar com o Eduardo, cantando em dueto e agora trazendo o Zé. A gente tá muito feliz aí. Eu acho que para o ano que vem. Tem coisa nova? Não, acho que esse cabaré não vai dar tempo pra gente para o ano que vem. Porque nós temos shows vendidos até julho do ano que vem já. Meu Deus do céu, então vai ficar cabaré e cabarezinho. Cabaré e cabarezinho. Quando ele te chamou para cantar com ele, o que você sentiu, Zé? Cara, a primeira vez, na verdade, que eu cantei com meu pai foi num DVD de 30 anos dele. E foi meio assim do nada, né? Uma semana antes dele gravar o DVD, ele falou, Zé, vamos cantar uma música comigo? Eu olhei para ele assim e falei, sério, cara? Vamos, vamos, vamos. E a gente gravou e de lá pra cá, graças a Deus, mudou muito minha vida. A galera começou a abraçar o Zé Felipe, abraçar minhas músicas. E graças a Deus, eu tenho que agradecer mesmo a Deus, a você, pai, pela oportunidade, rapaz. Seus olhos entregam, mesmo sem você querer, e ainda existo e vivo dentro de você. Agora eu quero saber, os dois vocês falam inglês? Ele é bom no inglês. Isso, manda uma saudação para o povo agora que está vendo a gente no mundo inteiro em inglês. Por favor, Leonardo, vai. Say hello to Brazilian people who are watching you now. Hello to Brazilian people. O que? It's true. It's true. Não, eu não dou conta, eu não sei falar inglês, mas não foi por oportunidade assim, não, Diego. Porque meu pai sempre quis que eu estudasse inglês. Esse é o Avelino. Mas eu nunca gostei da professora. É mesmo? A professora Chávez? Osmarina me deu bomba um monte de vezes. Como é o nome dela? Osmarina. Olha o nome da mulher. Osmarina, graças a senhora, professora de inglês, que o Leonardo não fala nada inglês. I know he speak English. Because you, Feliz. Então, vamos fazer uma coisa. Já que nós vamos pegar o metrô agora, eu não vou falar nada, eu vou deixar, assim, vocês se informarem. Como é que nós vamos... Claro. Porque nós temos que chegar no Central Park, você sabe onde é o Central Park? Eu não sei não. O Central Park é o Parque Central. Enfim, eu só sei isso também. Isso, eu sei onde é. Vamos embora, é só andar. É perto do Parque Blapuera, vamos embora. Isso, é do lado. Bora, gente, é pra lá a estação, nós estamos do lado errado, car... Nós estamos do lado errado. Já que nós estamos falando em pegar metrô, pegar ônibus, começo da carreira você pegou muito metrô, muito ônibus lá em São Paulo? Ônibus, metrô, não. Não? Não, mas foi ônibus mesmo. Porque eu nunca entrei dentro do metrô, pra te falar a verdade. É mesmo? Não. Nem no Brasil? Não, nem no Brasil. Então, pela primeira vez na televisão, você vai ver hoje, meu irmão, um dos cantores mais amados desse Brasil, Leonardo vai andar de metrô. Zé, já andou de metrô? Nunca, rapaz. Nunca? Nunca andei de metrô. Então nós vamos andar hoje. E olha, já, já eu tenho uma surpresa pra vocês, porque nós estamos na época de Natal. E aqui em Nova York é uma das cidades onde a decoração de Natal é a decoração mais linda do mundo. Mais linda. Vai levar a gente pra ver o Papai Noel. Então, eu vou. Tô pensando em levar vocês pra uns lugares legais, assim. Tipo, Central Park. Por exemplo, você patina no gelo? Por exemplo, o Léo é um grande patinador no gelo. Eu patino. Não patina? Eu patino no gelo, uns dedão dentro do copo. Isso. Eu patino na casceta de gelo, um botão de uísque. É comigo mesmo. O maior patinador de gelo é eu. Então, eu vou levar vocês pra patinar no gelo. Eu quero levar vocês pra ir no Central Park. E aí, eu vou pedir pra vocês... Quer dizer, eu não posso falar ainda o que eu vou pedir pra vocês. Lá vem. Não, mas é coisa boa. É coisa boa. Porque é Natal, a gente tem que fazer uma surpresa no final. Agora, o Léo, em 30 anos de carreira, você esperava estar tão próximo hoje e ser um ícone dessa nova geração de cantores que estão vindo, assim? Você esperava isso, se renovar tanto? Cara, com certeza. A gente, pelo que nós representa pra música sertaneja, o meu lastro de amizade com essa turma, esses que eles dizem, que eles falam, que é o universitário, né? Que é o Jorginho, Jorge Matheus, tem o Gustavo Lima, o nosso Cristiano Araújo, que foi embora. E agora vem o Zé Filipe, que é pra reforçar ainda mais. Então, eu fico muito feliz de poder fazer parte da vida desses cantores e poder dar conselho, né? Porque muitos deles falam, ó, Leonardo, a gente foca em você na sua carreira, a sua do seu irmão Leandro, porque a gente quer ser igual a vocês. Que legal. Então, eu fico muito feliz de saber, dou uns conselhos pra esse aqui, pros amigos deles que cantam. O Leonardo chegou pro filho e falou assim, filho, estudo. Ele entendeu o quê? Estudo, estudo. Ele falou estudo, ele entendeu estúdio. Estúdio, estúdio, estúdio. Ele tá mal sabendo aí, irmão. Aí virou cantor agora. Obrigado, também te amo. Zé, e você esperava fazer tanto sucesso assim? Você esperava que você ia explodir da forma... Porque as tuas músicas, cara, eu tava vendo outro dia, tem uma música lá que tem 20 milhões de visualizações. É um absurdo, assim, como as pessoas... Porque tem aquele papo, é, filha do Leonardo, filha do Leonardo. Filha do Leonardo, coisa nenhuma. É até pior nesse momento, sem filha do Leonardo. É bem pior. Sempre foi. Mas eu acho que quando a gente faz com amor, quando a gente passa a verdade, o que a gente tá fazendo, a galera abraça. E eu faço com muito amor, faço com o que eu gosto, amo cantar, e a galera tá reconhecendo, graças a Deus, meu amigo. Ai, saudade de você, vontade de te ver, eu necessito você aqui comigo, mas não queira duvidar... Falei bonito, valei? Falei bonito, eu tô falando. Falei bonito, você tá fazendo a batalha? Tá fácil. Falei bonito, tá fácil. Aprendeu com o pai, que fala bem pra caramba. Vocês me falaram, qual foi a primeira música que vocês dois cantaram juntos? Primeira música que a gente cantou juntos? Essa é boa, essa eu quero lembrar. Foi o que a gente grava no DVD? Com Coração Espinhado, né? Com Coração Espinhado? Faz um trechinho, vai. Nós estamos andando aqui pro Nova York, ninguém tá conhecendo a gente mesmo aqui. Porque a gente é doido, né? Aqui os pais estão andando. Ai. Como dói ser esquecido Como dói o coração Como dói se sente vivo Sem você comigo, amor Coração em dia Coração abandonado Coração machucado Coração abandonado Oi, pode dar beijo, dá beijo no Leonardo Vai lá, dá beijo É Rodrigo Deixa ele se ferrar Deixa ele se ferrar Rodrigo Faro Uma hora eu vou entrevistar só ele E aí eu vou pedir pro Zé Felipe Comprar um presente pra ele Beleza? Aí eu vou te dar A gente vai sair escondido Vamos comprar um presente pra ele E você é empregado de Natal pra ele É um presente bem legal Fechou? Fechou? Cadê a estação? Nós estamos andando a 60 horas Vamos chegar lá de a pé Pô, bicho, nós já andamos aqui Essa chuva acabou com a minha chave Eu fiz chapinha, eu fiz escova O seu ainda tá legal Não, meu cabelo é uma... Quando chove nele, aí desgraçou tudo E graças a Deus que parou de chover Porque agora você vai ver pela primeira vez Na história da televisão brasileira Leonardo, o ícone da música brasileira Andando de metrô E o Zé estreando pela primeira vez também Bora? Bora, é Vocês vão ter que falar inglês, cara Não quero nem saber Bora, no meio da galera Bora Segura agora Compra aí, né? Vai lá, se vira aí Conseguiu? Vai, mudou fácil, hein? Compou dois Isso aqui sabe tudo, rapaz Conseguiu fácil Sua vez, se vira aí Minha vez? É, sua vez de comprar Vai ter que comprar o ticket do metrô Nós vamos andar de metrô E aí, Zé? Conseguiu? Tô dentro Beleza, então vambora E agora? Passa Só passar? Agora o que ele fizer você faz Pai, me entendo Ó, vai aparecer Vai aparecer gol Quer dizer, venha Vai Travou Travou Isso Aí Vai Leonardo está travado Olha lá Está travado Está estragando toda a fila Foi não Foi não Agora é o Zé O Zé entalou Bora, Zé Só que eu tive que pular a catraca O legal aqui em Nova York É isso, ó Cada lugar A gente está numa estação de metrô Você tem Olha isso A arte Em cada esquina Tá bom aí A palma Tá achando que a vida é fácil É Cara Tem um dinheirinho pra dar aqui Não, mas aí é muita coisa, né? Vou dar Vem cá, quando você vê assim uma demonstração dessa de arte, de batalha, de dois músicos estarem tocando assim Você lembra também da tua época, quando você... a época das vacas magras de tentar, de gravar disco, de correr atrás, você lembra disso? Claro A arte A arte envolve o mundo, a música envolve o mundo, né, Rodrigo? A gente vê aqui o pessoal batalhando A diferença deles é que eles são músicos já que lê partitura, podem tocar no mundo inteiro E nós não, que saiu meio amachado lá de Goiás É verdade Mas com o mesmo intuito, com a mesma vontade de vencer É verdade A palma é nesse? É nesse? É Então vamos Bom, eu já andei de metrô no Brasil com tudo que é artista, bota aí o que eu já andei O famoso, vira anônimo hoje Reconhecer eu tô com vergonha Não, 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 não Eu vou levar o Luan pra um lugar especial Tá gostando? Tô É bom, né? Tudo tranquilo Agora aqui em Nova Iorque, primeira vez, e logo com ele, logo com ele O que você tá sentindo? Calor Montado no banheiro Nós estamos indo pro Central Park agora Porque nós vamos fazer uma entrevista num dos lugares mais lindos do mundo Que é o Central Park, com o Leonardo, com o Zé Felipe Tumultuando o metrô de Nova Iorque A qualquer momento a gente pode ser preso, inclusive Viu? Tá bem, vai aí, segura Já vai aí, também? Tá bem, vai aí, segura Já vai aí, também? O metrô de Nova Iorque é... Parece que é 800 quilômetros Parece que uma criança rabiscou o desenho assim É tudo, tudo rabiscado Bota aí o mapa do metrô de Nova Iorque Pra vocês verem como é que é Não é mole, não Skills me... Olha lá, skills me... O que é que skills me? Skills me é... dá licença Ah, tá bom Vai passar Passar Vai da frente, né? Você tá tampando todo mundo na entrada Mas tá meio alto, o Zé Zé aqui não... Não dá Se o Zé Zé estiver aqui no metrô... Eu tô sofrendo aqui, imagina o Zé Zé de camanha Não dá O Zé Zé e o Luciano, eles vão ter que ficar assim, ó Pega ali, pega ali Bora, gente Chegou aqui, Léo? Léo, pra cá Papai É aqui, papai Vem, papai Bom, gente, nós estamos chegando agora aqui na estação Onde fica o Central Park Central Park é o parque mais conhecido aqui de Nova Iorque E a gente vai lá passear Vamos fazer uma bagunça no Central Park Porque hoje é dia de Leonardo e Zé Filipe Bora Então você vai cair Ah, vamos escada rolante que nós estamos velhos, né? Atenção Olha lá Quando eu falar já Um passito Olha que lindo Tá chovendo, hein, gente? Nós vamos nessa chuva Bora Vamos? Vamos mesmo? Vamos, vamos Nova, o que é isso? É, eu quero uma toca dessa Tem uma toca dessa aí pra mim, não? Tem um chapéu Ah, me empresta o chapéu do MC Gui Pronto, agora eu vou ficar aí e me seguir Olha o Missater, vai Aê, agora sim Agora nós estamos protegidos da chuva Ô, Léo Oi Quem que teve a ideia de juntar o 6-2 num show? A ideia foi de quem? Pô, acho que partiu de contratante, eu acho É mesmo? É, vamos fazer o Léo e o Zé Aí Na hora você aceitou ou não? Na hora, né? Na hora Na hora, cara Como é que não aceita? Não, você tá moderno demais com essa toca, bicho Moderno não, é precisão, né? Eu nunca imaginei É ridículo essas coisas Não, põe as orelhas pra dentro Não, bota a orelha pra dentro, cara Tá parecendo o Papai Smart Pô, 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 essa nem a minha orelha Você tá vendo agora, Leonardo, versão moderna, entendeu? Leonardo O Brau O Brau O Zé, fala a verdade Quando você subiu no palco pro teu pai a primeira vez, assim Deu uma... Deu um nervoso, assim Deu um... O que que você sentiu, cara? Cara, deu Dá, sempre dá, né? Um fiozinho na barriga antes de... Tem até as contas aqui, ó Mas o meu pai é uma responsabilidade muito grande, né, cara? E ele palpita em tudo, assim? Fala Na roupa que você vai usar No que você vai cantar Na sua maneira De ser no palco Cara, esse negócio de roupa Eu e meu pai A gente é meio mulambo nisso, né, pai? Mulambo? Olha como vocês estão bonitos os dois É porque quem arrumou nós foi minha mãe, né, pai? A roupa que eu vi É o que eu trabalhava lá na roça Mas chegou aqui, eles falaram Não, tá muito frio Aí compraram esse trem aqui Ó, aqui no Central Park Olha que legal, tá vendo? Tem essas carroças aqui, ó Que você pode passear de carroça E aí você vai conversando Ó, tá vendo? A gente vai... Tá vendo? Vai sair do Brasil pra andar de carroça aqui, gente? É, mas em Goiânia não tem também? Mas em Goiânia eu faço a puxar a carroça Aqui que chique O upgrade foi grande aqui Mas é caro, gente Sabe quanto é um passeio desse aqui? Olha, de 50 dólares pra dar uma volta de charrete? Vambora! Na fazenda é quanto lá, Pandá? Eu puxando é 20 reais Vamos comprar Você vai dar um dinheiro pra mim aí? É fiado Vamos comer esse aí Pode eu Então come você Eu vou comprar mais Pede uma salsicha, inglês Pede uma salsicha pra mim Eu quero uma salsicha É... Vai One water One salsicha Eu não gosto de salsicha Olha, só fiz sal, pô Uma salsicha Vai, cadê a mulher? Aqui, ó Uma salsicha Obrigado Já pegou o começo? Sim, sim, sim Tá ruim pra caceta Só pra aí eu como Vai comer Tá ruim pra caceta Então mata aí, Léo Não vou comer esse não Não vou comer esse não Você dá uma salsicha Vai dar uma salsicha Vai dar uma salsicha? Vai dar uma salsicha Vai dar uma salsicha Vai dar uma salsicha, rapaz Delícia Ó, ó Agora a pergunta que todo mundo quer saber O seu pai dá dicas pra você Com relação às mulheres Às namoradas? Dá Dá Mas o Léo Que fala pra você assim Filho, fica sossegado Vê lá o que você vai fazer Filho, toma cuidado Ou não, não tá nem aí Tá não Ele fala Zé, aproveita 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 E aí o Pedro, ele foi o primeiro a seguir os seus passos Mas tem o Zé agora E tem mais, agora tem mais um filho agora Que também tá cantando e trabalhando como ator também Tem o João, né O João Que tá lá, que é o Joaquim da novela Cúmplice, né? Cúmplice de um resgate Que tá indo muito bem Tá crescendo muito na novela Rapaz, ele tava ruim esse cavalo, né? Tava ruim Vem o fedor tudo dentro dessa linguinha Então ele tá indo bem lá, viu? Tá indo bem na novela, né? Bem, graças a Deus É um menino muito bom Cada vez que eu tento te encontrar Eu não me acho Vamos ver aqui Muito talentoso E tem o Matheus Tinha da idade do Zé O Pedro, o Zé Guilherme, o Zé Felipe Se eu achar que tem talento Se eu ver que tá cantando legal Eu acho que a música tem espaço pra todo mundo Minha gente, agora é o momento que você vai ver pela primeira vez na história Mais uma coisa emocionante Depois de ver Leonardo e Felipe andando de metrô Você vai ver agora pai e filho patinando no gelo Brincadeira, vai lá Vai ver só o filho Só ele, pai não Você nunca patinou no gelo? Já patinou na lama Mas não, em Goiânia não tem Não, em Goiânia não tem gelo não, moço Só um copo E olhe lá, né? E olhe lá, hein? E olhe lá Olha que lugar, olha que lindo aqui, cara Que o lago secou, virou essa... Olha lá, olha lá O que eu quero saber é quem vai patinar comigo, senhor, senhor Leonardo Vai ou vai ficar olhando? Eu prefiro meu gelo de outra maneira Mas eu confesso que sou assim um apaixonado pela sua pessoa O seu trabalho Obrigado E vou ficar aqui de fora torcendo por você Obrigado, obrigado E agora ele, pode ir? No meu lugar, eu mandarei meu fiel escudeiro José Felipe Bora, Zé Então agora você vai ver aqui no frio de Nova York Um veio de Goiânia, o outro veio de Goiânia Eu vim de São Paulo Lá é calor pra caramba E aqui deve estar agora o que? Deve estar uns 5 graus, né, bicho? Abaixo de zero Então vamos patinar porque é pra patinar Enquanto a gente fica com o gelo ali O Léo fica com o gelo aqui É claro, vamos pagar o pinguim aí, né, graças? Vamos lá Pronto, gente? Bora, vamos lá Você vai ver agora Primeira vez, Zé, que você vai patinar? Primeira vez, eu tô com medo Vambora, vamos lá que vai ser legal Então agora, gente É hora da ação Você vai ver agora Eu parecendo um pinguim Você vai ver agora Rodrigo Faro e José Felipe mostrando pra você o que é patinar no gelo Bora, vim? Bora Bora Estamos aí? Uma experiência Mas olha isso, cara Patinar nesse lugar Olha o visual Eu vou grudar aqui nessa cerca aqui logo Vai Ó, Zé Zé, assim, ó Peraí aqui, ó Zé, ó Ó Pra lá Ó Corpo, ó Zé, nem assim Nem pra trás Dobra a perna Isso, agora vem Ó Ó Pra lá E pra lá Cadê o Zé Felipe? O Rodrigo vai buscar ele? Vai Não vai cair não, hein Segura 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 Olha o que que tá fedendo aqui A bota do Rodrigo Faro Ele foi Me deu essa incumbência de vigiar a botina dele É brincadeira O Zé não saiu de lá Dois metros O Zé não dois metros O Zé não dois metros Grudou no meu avô Eu nunca vi um tema mais difícil que esse da minha vida não É difícil demais Você não conseguiu andar dois metros Eu andei nem meia volta O teu pai tava sacaneando lá Falando que você não andou nem dois metros Poxa Não é mole não Bom, vamos tirar isso aqui agora Porque a gente tá indo Olha que eu não vou andar nem por sempre É, agora nós vamos sair daqui Vamos pra Times Square Vamos fazer compras Tem que comprar um presente Vamos embora Bora, bora, bora Gente, estamos chegando agora Vou mostrar pra vocês Dá uma olhada nisso aqui Qual é a sensação de chegar e ver a Times Square pela primeira vez Parece que eu tô na Lua Parece que eu tô em outro planeta, cara É muito legal, né? Muito legal, muito massa Essa aqui, gente, é a Times Square É a esquina mais iluminada do mundo É lotado de telão Você já esteve aqui, Léo? Já estive aqui à tarde, né? Cantando no Brazilian Day Brasilian Day, aqui de Nova York À noite eu não imaginava que era isso, não Você nunca tinha visto assim? Não, cara O lugar mais lindo que eu já vi na minha vida Depois de Goiânia, aqui, né? Ó, depois de Goiânia, segundo o Leonardo É o lugar mais lindo que ele já viu na vida dele E aqui tem todos os musicais da Broadway Acontecem todos aqui, a Broadway É espalhado aqui Todos os musicais que a gente vê no mundo inteiro Eles acontecem aqui Aqui é o lugar mais iluminado do mundo É a esquina mais movimentada Aqui tem aquela famosa escadaria vermelha Tá vendo essa escadaria aqui Onde o pessoal pede em casamento Troca juras de amor É, menos que me livre É, é, é A coisa que ele mais detesta é casamento, né? Eu tenho mais vontade de ele é casamento Por que, Léo? É, uma falsidade desgraçada Mas você tá bem no casamento Eu tô bem Você aconselha, o Zé, a casar? Nunca Nunca? No casamento, não Ah, Zé, tá vendo? Eu tô bem, mas eu... Você me aconselha? Tá vendo? Bom, vamos fazer uma coisa agora Nós estamos aqui Congelando Congelando aqui em Nova York Daqui a pouco vai nevar aqui Mas você nunca viu nós três aqui na Times Square E eu preciso falar uma coisa Eu preciso fazer umas perguntas pra você Que eu preciso conversar uma coisa Mas antes eu preciso só falar com teu filho aqui rapidinho, tá? Só um momento Vem cá, Zé, vem cá Vamos fazer o seguinte, Zé Vamos fazer o seguinte Tem umas lojas aqui Enquanto eu vou conversar com teu pai Eu vou dar uma distraída E aí você corre numa loja E compra um presente bem bonito pra ele de Natal Mas sem sacanagem Presente bonito No final a gente faz uma surpresa Fala, é Natal E aí você entrega o presente pra ele Bora, bora Fechou? Então, ó Vocês vão com ele Enquanto vocês vão com ele Comprar o presente do Leonardo Eu vou ficar com o Leonardo Pra gente conversar aqui Boa sorte, tá? Vai lá, vai lá É o RoboCob ali, ó É O RoboCob filmé Pronto, já falei Olha aqui, ó Olha, vamos comprar pra fazer show, cara Aí, ó Também, gente Também te amo Também tem trio elétrico aqui também Aí, ó Imagina, dá pra subir num ônibus desse e cantar Cara, coisa linda, né, bicho? Você viu? Já tinha visto Eu nunca tinha visto O pessoal vai andando por aqui Vai olhando tudo isso aqui Bom, agora que estamos nós dois só aqui Senhor Leonardo Queria saber de você o seguinte Como é que era a tua rotina assim Quando você trabalhava lá Pô, eu sempre vejo, eu via Sempre fui fã, né? Aí eu via você lá Aquela história Plantação de tomate e tal Qual era o sonho que você tinha Naquela época Que você trabalhava com teu pai Lá no meio dos tomates O que você imaginava pra tua vida? Olha, o sonho de um garoto Que nasce na roça Que trabalha na lavoura É bem pequeno, né? Porque você não vê uma perspectiva De vida melhor assim Tão próxima E a gente Você vê isso Olhando os outros Ao seu redor E a gente via que ninguém Nunca alcançou nada Não alcançava nada Mesmo as pessoas que eram bem melhores Do que a gente Financeiramente Trabalhadores como nós mesmos E meu pai sempre Nos ensinou Desde novo Desde criança Ser trabalhadores Respeitar o próximo Então Mas O Leandro O Leandro sempre foi muito Viciado em música Que eu já menos E quando que você começou A se interessar pela música? Como é que vocês dois Se juntaram? Como é que foi isso? Vocês cantavam Você cantava Na plantação de tomate Ou como é que foi? Não cantava Eu já tinha 18 anos de idade Nunca tinha Tinha cantado na minha vida E o Leandro Como ele gostava de cantar Ele já teve Outros parceiros de dupla Né? E eu ficava vendo ele Cantar com outros caras lá E pensava Mas parece que eu Canto melhor que esses caras Parece que minha voz É mais bonita Parece que eu sou melhor Que esses caras Aí Rodrigo Um dia No colégio Dia das mães Ele cantou uma música lá E pediu pra mim Cantar um pedaço Com ele Canta um pedacinho Comigo aqui E eu comecei a cantar Que música que era? Era a música do Mato Grosso Matias Chama Pedaço da minha vida Ah faz um trechinho Vai Vamos lembrar Pedaço da minha vida Razão do meu padecer Serei sempre teu amor Querida Se um dia nos separarmos Jamais me encontrarás Porque minha voz pra sempre ouvirá E assim que começou Aí começou Foi a primeira vez que você subiu no palco com o teu irmão É Aí o povo aplaudiu e tal Eu quis descer dali E o povo Não, não Mais um Fica Esse trem é bom Esse trem é bom Comecei a cantar Logo em seguida Largamos Goianápolis Mudamos pra Goiânia Foram pra Goiânia Aí você trabalha na farmácia lá Ah então Essa história da farmácia é sensacional Ele trabalhava numa farmácia Eu quero saber se essa história é verdade Olha os brasileiros ali! Nós estamos no meio da entrevista! Não é nóis! Não é nóis, não! Não é, não! Brasileiro é o bicho mais bom que tem no mundo! É a melhor coisa! Você quer saber? Você quer... Tá aqui em Times Square, passa alguém berrando... É nóis! É nóis! É nóis! É nóis, brasileiro! Ô, Leonardo, pensa a história da farmácia, que ele trabalhava na farmácia, e aí diz que o dono da farmácia foi ter Gêmeos, e aí deu o nome de Leandro e Leonardo, é isso? Não, eu fui trabalhar nessa farmácia, farmácia São Benedito, lá do Anselmo Pereira. O motorista dele, ele era vereador, e o motorista levava ele pra prefeitura. E um dia o motorista não foi, e no outro dia eu falei, o que foi que aconteceu que você não veio trabalhar ontem? Ele falou, minha irmã teve neném, teve gêmeos, cara. E eu fui lá no hospital levá-la, não sei o que lá, pra ter os neném. Eu falei, ah, que parabéns! É dois homens! Eu falei, como é que é o nome? E o cara falou, Leandro e Leonardo. Aí eu... Opa! Eu caçando o nome pra dupla, né? Porque antes, como é que era o nome, antes de Leandro e Leonardo? Ah, tinha... É... É o mesmo nome nosso, Luiz e Emival. Luiz e Emival não era legal? É muito ruim, vai tomar banho. Não, Luiz, com vocês, Luiz e Emival. Ah... Aí teve... Mano e Maninho, muito ruim também. Também não dá. Aí quando o cara falou Leandro e Leonardo, eu cheguei... Opa! Eu falei, Luiz, já tem o nome da dupla. Ele falou, qual? Eu falei, Leandro e Leonardo. Ele falou, gostei, eu vou ser o Leandro. Eu falei, tá bom, me restou o Leonardo, né? Caramba! Esse idiota que tá falando aqui agora. E aí começou a história desse cara, dessa dupla que conquistou o Brasil, que vendeu milhões e milhões de discos, que influenciou tantas gerações. Teu próprio filho, né? É verdade. Ai, saudade de você. Vontade de te ver. Eu necessito você aqui comigo. Mas não queira duvidar. O amor está no ar. Ah, eu preciso de novo teu sorriso. Ai... Cara, eu tô em dúvida o que que eu compro. O que que eu compro? Agora é pra falar com a mulher aí. Não chorar um senzinho pra ela não quis. O primeiro sucesso foi Pensa Em Mim ou foi Pensa Em Mim, o primeiro? Ó, o primeiro sucesso do Leandro e Leonardo que marcou, que tirou nós da... do barro. Desatolou mesmo. Foi Entre Tapas e Beijos. Entre Tapas e Beijos, exatamente. Entre Tapas e Beijos, é onde é decente, é surre, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na fama, provoca loucuras. Quando o termão... Quando aconteceu tudo aquilo com o termão e você, né? O Brasil acompanhou o teu sofrimento. Você chegou a pensar em algum momento em parar? Ou o Brasil não deixou você parar? A gente não deixou você parar? Olha, o Rodrigo eu parei, eu pensei a todo momento de parar. Porque eu perdi o... Perdi o chão, né? Naquela época, realmente... Eu fiquei meio... Meio que... Sei lá... Aí... Fiquei alguns tempos sem cantar. Mas... A minha família... O povo brasileiro... Me deu um... Me deu um colo. A palavra certa é essa. E o Brasil te abraçou de uma maneira... Abraçou. Foi lindo, né? A gente sabe que a carreira do Leonardo é por causa do alicerce que fez Leandro e Leonardo. A gente é sabedor disso a todo momento. Não é à toa que dentro do nosso show hoje, de 30 anos, a gente canta 25 músicas do Leandro e Leonardo e 5 do Leonardo. Por quê? Porque o povo pede. O povo quer ouvir Leandro e Leonardo também. Quer ouvir Leandro e Leonardo. Então, eu sou muito grato ao povo brasileiro. Sou grato ao meu irmão Leandro, que esteve comigo por 34 anos juntos, né? A gente, às vezes... Chega a ser egoísta de chorar demais, de reclamar demais. Mas durante os 34 anos que estivemos juntos aqui, foram 34 anos muito bem vividos. Pensa em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Pensa em mim. Chore por mim. Liga pra mim. Não, não liga pra ele. Pra ele. Não chore por ele. Passe preto, pinguim, não sei o que é isso aqui não. Vou comprar isso aqui pra tampar as orelhas do meu pai, né, gente? Esse frio aqui... Pega o troco, eu sei. Pega o troco. 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 Vou contar aquela história do Dança Gatinho. No dia que ele ia fazer o Dança Gatinho, eu ia fazer homenagem pro Leonardo no Dança Gatinho. E ele ia vir de Goiânia, pro palco do Melhor do Brasil. E um dia antes, aconteceu aquele acidente com o Pedro. Que imagina, foi terrível. Terrível, aquele acidente terrível, que graças a Deus, o Pedro está bem. Mas você achou em algum momento que poderia acontecer o pior com o Pedro? É, naquele acidente. Você temeu pelo pior? O tempo todo, desde o momento da notícia, até o momento que ele estava naquela UTI lá do Ciro Libanês, faltando ali cinco dias para sair, eu temia tudo. Eu achava que poderia dar um reverter no quadro clínico dele, acontecer alguma coisa. Então, eu acho que foi ali uma vitória de Deus. Mais uma vez? Mais uma vez. E quem viu o Pedro, os primeiros dias do acidente, como eu vi, a gente não dava nada, nada, nada. Entrou eu e o Zé Felipe no hospital, quando nós vimos o Pedro lá, o Zé me falou, se eu tiver para ele, não vai dar conta. Não vai dar conta, não. E deu conta, para o moleque é forte, viu? Forte e está bem hoje. Está bem, está lá na IPTV em Campinas, com a Aline, filha do Chitão, fazendo um programa. E, cara, é de... Você olha para ele e fala, mas não é possível, cara. Você está aqui conversando e falando. Graças a Deus. Amor, muito bom, muito bom. Graças a Deus mesmo. Todo amor que recebi e a força que senti, agora eu devolvo em dobro. E agradeço a Deus e a vocês, que nasci de novo. Leonardo. É nóis. Há algum tempo saiu na imprensa que você queria parar com tudo, que você estava afim de se aposentar, que você quer ir lá para a fazenda e ficar com os pés para o alto o dia inteiro. Isso é verdade ou você ainda vai continuar cantando? Cara, eu estava quase parando mesmo. Aí, vê essa p**** aí. Aí, estourou de novo aí. Vestido de seda, o seu mariquim também te deixou. Aí no cantinho não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou. E aí o show é um sucesso? É um sucesso e a gente está bem. Mas eu te confesso que eu ando meio muito cansado. Está cansado, né? Preguiça demais. Eu não sei se é o sistema que vai dando preguiça. Eu acho que é. Mas cantar eu acho que eu não paro não. Mas a gente tem que dar uma diminuída. Esse ano eu achei que a gente ia diminuir. Mas o cabaré veio e fez forçalar. Muito show. A gente tem que agradecer a Deus demais porque a gente sabe da crise que a gente atravessa aqui no nosso país. Bap62 não tem crise. Para você e para o Eduardo Costa não tem crise, né? Não teve, não teve. Graças a Deus não teve. Está certo. O show é um sucesso. Basta um trecho do show aí. O cabaré que está rodando o Brasil inteiro. Esses dois no palco. Eu já assisti. É maravilhoso. Pensa duas vozes que combinam. Olha, Eduardo, um segundeiro de primeira. Segundeiro de primeira. Esses dois cantando junto. É a coisa mais linda desse mundo. Olha aí o cabaré. Antes que a gente congele, cadê o Zé? E aí, Zé? Fez aquilo lá? Fez? Vem casa. Gostou de conhecer aqui, não? Muito massa, né, cara? Gostou? Bom demais. Gostou da nossa viagem, do nosso passeio? Beleza? Bom demais. Então agora eu tenho um desafio para vocês. Eu preciso fazer três perguntinhas para você. E eu preciso falar para você. Vem cá, só um pouquinho. Agora você fica aqui antes. Vem cá. Combinador, vou fazer uma coisa. Vem cá. O que será que esse sem vergonha está conversando aí, velho? Você tem que fazer uma coisa. Como é Natal, eu quero te pedir um favor. Eu quero ver se você vai numa loja aqui perto, qualquer loja aqui, e compre um presente para o Zé Felipe. Você topa? Uma coisa legal? Porque, pô, Natal, programa especial com vocês em Nova Iorque, nesse lugar espetacular. Você topa? Topo. Então, ó, eu vou te dar aqui, ó, tá? Tem um dólar para você, tá? Você compra... Não, eu tô brincando. Tem dois, tem três... A nossa produção tá muito... Quatro, cinco, vinte... Ué, rebelde, hein? Se faltar, se... Se faltar, você completa, tá? Tá. Você dá igual aquela gorjeta que ele deu para o cara lá. Bota a gorjeta que ele deu para o cantor lá no metrô. Os caras tocando violino, deu 100 dólares para o cara tocar no violino. Você compra para ele? Eu não compro. Vou entrevistar ele e a gente já se vê, tá? Tá bom. Então, eu vou lá, 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 eu vou lá. Cara, se eu falar que não, eu vou tá mentindo. Eu acho que todo artista, todo cantor, quando começa a cantar, grava um CD, a gente faz com muito amor, com muito carinho, esperando o reconhecimento da galera. Eu sou louco por você, tente entender, que se eu respiro é por te amar, você me faz tão bem, me faz ir além, você me faz crescer, me faz sonhar. Eu sei o teu negócio, é o seguinte, Rodrigo, eu quando eu vou gravar uma música, eu gravo, ponho a voz guia e levo para os meus amigos, para a galera que trabalha lá em casa, para os meus músicos, para eles escutarem e não falarem nada. E deixo, gosto de ver a reação, sentir o que eles acham, para a gente depois lançar a música. Só tem 100 dólares, meu irmão. Aqui. Isso é pra ele, querido. Cara, meu irmão, nossa senhora. Quanto que é? 57,99. Não é barato que é, mas vai tomar, né? Mas vai sobrar um dinheiro pra nós ainda. Como é que você se imagina, por exemplo, hoje nós estamos aqui em Nova York, nesse lugar espetacular. Nesse calor. Nesse calor de menos 2 graus. Como é que você se vê daqui a 30 anos? 30 anos? Você se vê assim que nem o teu pai, assim, tipo, amado pelo Brasil, em todas as idades, todo mundo louco. Eu me vejo, me vejo, eu me vejo, se Deus quiser, daqui a 30 anos com uma carreira sólida, uma carreira linda, como a do meu pai, como a do meu tio. Me vejo também com os três filhos, quatro. Três? Quatro? Que eu gosto demais de menino, Rodrigo. Gosto demais, demais. Já tá treinando ou ainda não? Só treinamento, né? Só treinamento. Só treinamento. O pai tá ensinado? É! Nasceu na família boa, né? Nasceu na família boa. Agora, você já tem pelo menos três grandes sucessos, ou mais. Porque a primeira música que você explodiu pro Brasil... Foi a Saudade. Foi a Saudade. Saudade de você. Saudade de você que a música explodiu. Coloca aí um trechinho da música que é linda, bota aí. Saudade de você, vontade de te ver, eu necessito. Você aqui comigo mais, não queira duvidar. O amor está no ar, eu preciso de novo teu sorriso. Aí depois do Saudade... A Você Mente. Você Mente. Você Mente quando fala pros amigos que me esqueceram Mas você não me convenceu Eu sei que seu amor sou eu E onde você vai parar, Besson? Você tem seu... Onde você quer chegar? Cara, eu acho que... Que eu quero ir indo. Eu quero ir gravando, quero ir cantando, quero ir fazendo show. Que a coisa que eu mais amo é cantar. E quero ir indo. Quero deixar o povo falar. O povo escolher até onde vai a carreira do Zé Felipe. E ó, posso falar pra vocês? Vai longe. Porque é um menino bom, um bom coração, um bom caráter. Ele é sócio do nosso programa. Sócio mesmo. É. E você... Agradecer mais uma vez o Rodrigo aqui. Foi uma das primeiras pessoas... Não tem que agradecer nada. A abrir as portas do programa. Não tem que agradecer nada. E obrigado, obrigado. Estamos aqui hoje, passando frio juntos. Passando frio. Agora me fala, você comprou o presente lá? Comprei. Comprei. Tá ali, João. Tá ali? Então vamos ali, vamos agora encontrar. Vamos encontrar. Vamos ver. Vamos ver. Olha... Olha o que tem de gente aqui. Pessoal, olha o que tem de gente aqui, ó. Cara, parece que a gente tá dentro de um cinema, de um filme. Parece que a gente tá no meio de um filme aqui. Parece que qualquer hora o Homem-Aranha vai passar aqui jogando a teia. O que você comprou pro teu pai? Cadê o presente? Isso aqui? Será que ele vai gostar? Ah... Você comprou isso aqui pro teu pai? Ele vai amar. Imagina o Leonardo. É um pinguim, cara. Ah, vai ficar maneiro. Ficou massa. Imagina o Leonardo com isso aqui e ainda tem um lugar pra botar a mãozinha. Olha aqui, gente, tem patinha. Ah, vai ser demais. Então guarda. Ele já comprou? Ele tá vindo? É o seguinte. Fiz as contas aqui meio por alto. Parece que o dinheiro que o Rodrigo me deu vai sobrar muito. Aquilera aqui, sabe? Vou ver o que é que eu conto pra ele com essa aquilera que vai sobrar. Tá bom? Aguarde. Aqui agora são seis e meia da tarde, parece que é onze hora da noite, tá um frio. E apesar do frio, eu quero fazer um desafio para papai e filhinho. E rô. É. E rô também porque eu vou participar desse desafio. Padre. Pronto. Beijinho pra todo mundo. Nossa. Nós vamos fazer o seguinte. Aqui tem muito artista de rua, né? Vocês viram? Tem uma... Tem uma... O Estado da Liberdade ali, olha lá. Tem o Estado da Liberdade ali. E a mesma fantasia. É, tá todo mundo aqui. Tem um monte de artista de rua. E aí, já que tem pouco brasileiro aqui, eu tenho um desafio pra propor pra vocês. Vamos nós três pegar uma viola, ficar num cantinho aqui e começar a cantar pra ver se junta uma gente, se a gente fatura um dinheirinho. Aí eu boto o meu gorro aqui e a gente vê... Vamos fazer assim, vamos nós três. Nós três? Nós três andando. É porque você canta sozinho. Hoje você canta sozinho. Cantava em dupla. Mas eu já vi gente cantando sozinho, já vi gente cantando em dupla. Agora, trio. Faz tempo que não tem um trio, né? Desde o trio Parada Dura, né? Desde o KLB. É, o KLB. Desde o KLB que tem o trio Parada Dura, depois o KLB. Então, vamos fazer isso? Vamos. Bora? Então, desafio está lançado. Você vai ver agora, Leonardo, você vai ver Zé Felipe e Rodrigo Faro como artistas de rua. Nós vamos tocar aqui em Times Square, em Nova York, na rua e vamos ajudar a ver se a gente fatura um trocado. O trem está feio, viu? É, o trem está feio. A situação está complicada, ainda mais no Brasil. Pelo menos a gente ganha em dólar e leva pra lá, né? Você está vendo agora com exclusividade afinando o violão em Times Square. Agora, arrumaram um violão tão desafinado. Este apresentador, Leonardo e seu filho Zé Felipe, a gente vai virar artista de rua. Pegamos o violão e vamos cantar agora. Adivinha, hein? Pense em mim, no meio da Times Square. Se prepara, você vai se divertir demais. Olha o que aconteceu. Então, vamos lá. Atenção agora. Nós estamos aqui em Times Square. Vamos embora. Em vez de você ficar pensando nele. Vamos, gente. Nós estamos na Times Square. Vai. Em vez de você viver chorando por ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Pra ele. Vai. Não, não chore por ele. É o Brasil cantando na Times Square. Se lembra que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo. Quero fazer você feliz. Vai, galera. Vamos pegar o primeiro avião. Com destino a felicidade, a felicidade. Pra mim é você. Vai, agora. Vai, todo mundo. Vai, vai. Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. É o Mallorca, hein? Pense em mim, chore por mim. Liga pra mim, não, não liga pra ele. Vai. Pra ele. A cidade da liberdade tá... Pense em mim, chore por ele. Arrebentamos com a cidade da liberdade. É, 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 é. Elondeou. Vamos mais uma, mais uma. Elondeia nós, né? A estátua da liberdade quer matar você, ó. Cara, a estátua da liberdade que ia ganhar uns 100 dólares hoje, apareceu uma... Olha lá, olha lá, balança na mão, rapaz. Tá gostando muito. Alguém perdeu lá, eu acho. Olha lá, olha lá. Acabamos com a estátua da liberdade. Vamos mais uma, então. Mais uma, Lerana. Vai, puxa mais uma. Vai. É, mano, qual que vocês querem agora? É... É... Só entre tapas e beijos. Vamos, vamos, vai. Segura o violão pra ele. Segura o violão pra ele, vai. Vai. Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio E morro de amor por ela Cantando em Nova Iorque Eu sou dela, ela é minha É, pulou a letra, já quer ir pro final, né? E sempre queremos mais Artista é complicado, né? Se me manda ir embora Eu saio lá fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho, é ternura Vai, Nova Iorque Um casal que se ama Você preso E a estátua não cura Todo mundo preso, os três presos E assim, vendo, sofrendo e querer Esse amor doentinho A estátua vem Esse esmalto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Feliz Navidad 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 Isso, estamos fazendo sucesso agora, hein? Estou maravilhado aqui ó Ninguém aguenta nós Explodiu Explodiu nós três aqui, rapaz Fizemos mais sucesso que a estátua Liberdade ali ó Olha lá. Tchau, gente. Beijo. Olha aí, meu público. Não vai embora, não, meu público. Não vai embora, não, gente. Espera aí. Não, você está... Vem embora. O Loutinho. O estátua está bravo mesmo, gente. Olha lá. Mostra ali a estátua da liberdade. Ninguém quer saber. Eu, isso. Está muito grande. Olha, eu não sei nem o que dizer para vocês dois. É maravilhoso a companhia de vocês. Eu sei o que você pode dizer. Fala assim, vamos jantar. Boa ideia. Vamos jantar. Adorei isso. Mas quem vai jantar o quê? Um churrasquinho? A gente tem que mandar, rapaz. E eu vou pagar. Vamos embora. Bom, então, antes da gente jantar, como esse é um programa especial de Natal e a gente está aqui em Nova York e eu acho que ninguém melhor do que vocês dois que representam a nossa música, que representam o amor de pai e filho, que representam a família. Eu queria que vocês agora, representando todo mundo que está em casa, que vocês... Vou contar o que eu fiz, tá? Vou contar para eles agora. Eles sabem, na verdade. Eu pedi para o Zé comprar um presente para o Leonardo e pedi para o Leonardo comprar um presente para o Zé. Enquanto eu entrevistava o Leonardo, o Zé foi lá, comprou o presente e depois, enquanto eu falava com o Zé, o Leonardo foi lá e fez a mesma coisa. Então, agora, como é um programa especial de Natal... Zé, você começa? Eu começo. Então, olha, ele comprou um presente para você. E é o seguinte... Vai, por favor. Explica o seu presente e depois você fala... Gente, é o seguinte, ó. Ele, nos intervalos aqui, ele estava reclamando de fio na orelha. Isso. Enfim aqui, ó. Isso. Na sobrancelha, os olhos estavam doendo. Botou o gorro do papai Smurf também. Põe aí. Isso. Botou o gorro. Então, para você que está reclamando de fio nas orelhas, eu comprei... Vai. Essa toga. Olha aí. Aê! Aí! Pronto! Aí, aí. Aí. Você põe a mãozinha aqui dentro, ó. As patas aqui. É, as patinhas aqui dentro. Aí. Pronto. Coisa horrível. Você não gostou? Adorei. Tá legal. Tá muito melhor. Lindo. Tá muito melhor. Sensacional. E agora... Gostou do presente? Gostei demais. Gostou demais, ó caralho. Obrigado, hein? Boa. Ele detestou. Presente. Você falou que ia comprar uma tequila para mim. Não, não pode. É, a gente vai preso. Você tá parecendo... Tá o próprio pinguim, né, gente? Tá parecendo um pinguim. Não tá parecendo um pinguim nesse frio? Tá perfeito. Agora tem o seu presente para ele, Leonardo. Por favor. Aqui, meu presente para você. Ó. Estou preocupado. Lá, eu comprei um boné que gosta aí, Rodrigo. Olha, um boné do New York Anx. E comprei aqui uma camisa do Steve. Steve? Steve, em Nova York. Ah! Olha que lindo esse moletom. Olha, cara. Eeeeh! Olha aí. Vai, Taizé. Aí, ó. Tá vendo? Olha isso aqui. Até o preço, ó, Géssio. Olha lá. Ela, você não sabia não, me deu 80 dólares para comprar. Ainda comprei dois. Olha lá. Isso que é o pai, né? Entrega um presente. Olha lá. Entrega um presente com preço. É uma... Você me deu 83 dólares para me comprar esse presente. Então, e você gastou 30. Cadê o meu? Não, é que o seu boné. Cadê? E o meu ali? Mas lá, Taizé, assombrou. Ninguém comprou o presente para mim? Eu comprei para você. O que você comprou para mim? Olha aí. Oh! Você está sentindo frio nas orelhas? E eu também não podia ter esquecido de você, né, Rodrigo? Oh, gente. Pera aí. Até eu ganhei presente dos dois, pô. Olha isso aqui. Ah, olha lá. Pantaê. Pô, gente. Sensacional. Tem mais? Feliz 2016 de você. Ah, obrigado. Pô, o que mais? Cara, é isso aqui, ó. O que que é isso? Isso aqui é um... É, é. Isso aqui é um... Que bonito. Ou seja, isso quer dizer que esse nosso encontro aqui em Nova York foi uma grande... É. Pessoal. Olha, eu não sei nem o que falar para vocês. Deixa eu só tirar esse óculos para eu agradecer vocês. Porque, cara, se tem duas pessoas... Eu já gostava desse cara aqui, sempre fui fã. E sempre gostei, e sempre curti. E acho que demorou para você vir no meu programa, mas quando você veio foi em grande estilo. Foi maravilhoso. E agora esse aqui, então? Mas agora é sério aqui. Eu tenho um presente de verdade para você. Um presente de verdade? Para você. O que é isso? Ah, mentira. Mentira, velho. Ah, não, não, não. Fala sério. Ah, não. Você está falando sério? Para você. Presente, rapaz. Sério isso? Você está falando sério? Sério. Cara, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu falei para ele que eu queria comprar um desse aqui para mim. Ah, mentira. Não, espera aí, espera aí. Zé. Deu meu chapéu. Vou chamar para ele. Vou mandar esse chapéu. Caraca. Gente, isso aqui, isso aqui, está funcionando esse? Cara, eu queria muito isso aqui. Eu queria, nossa, cara, eu queria muito isso aqui, gente. Está combinando com uma blusa. Olha o que eu ganhei, cara. Eu ganhei, sabe aquele carrinho aqui? Putz, eu não acredito que você fez isso, velho. É seu, meu brother. Pô, eu não acredito. Eu não acredito. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Cara, eu não acredito. Eu até agora não estou acreditando em vocês dois. Ó, vou te falar. Vocês dois conseguiram me surpreender. E eu não sei nem o que eu falo, porque eu fiquei emocionado agora, porque eu não esperava que vocês iam fazer isso comigo, cara. Eu só quero agradecer vocês dois. A gente que agradece, rapaz. Você é o carinho de sempre. Ó, eu quero dizer para vocês. Comigo e meu pai, estamos juntos. Eu quero dizer para vocês que é muito legal poder falar de vocês, falar do teu sucesso, falar de você, Leonardo. É, cara, você está aqui, eles estão em show, está um super frio. Esses dois passaram o dia inteiro comigo, sabe? No frio, caminhando na rua. E talvez as pessoas de casa que amam vocês não sabem como vocês são pessoas especiais. E hoje, mais uma vez, eu testemunhei isso e estou falando aqui para o Brasil inteiro. Eu amo esses dois e ainda a gente não poderia ter um programa especial de Natal melhor do que estar aqui em Nova Iorque com vocês. Que isso, rapaz. Estamos juntos. Gostou, Leonardo? Gostou do nosso dia? Gostei demais. Muito obrigado a você, cara. O que está faltando agora? Vamos comer, né? É. Vamos mandar, né, filho? Uma carninha para dentro que também é filho de Deus. Mandar alguma coisinha para dar uma esquentada no estômago, porque agora a temperatura está quase negativa. Então, gente, quero desejar para vocês um Feliz Natal. Um beijo para vocês. Um beijo do Rodrigo Faro. Um beijo para o Zé Filipe. Um beijo ali, correndo. Gente! Feliz Natal, gente. Tchau para vocês. Valeu. Feliz Natal, gente. Feliz Natal, Zé Filipe. Obrigado. Obrigado por todo o carinho. Vocês dois são espetaculares. Beijo para vocês. Feliz Natal. Tudo de bom para a família de vocês, tá?